Maria Mulambo, bota fogo e arrebenta Ela faz a roda grande e passa dentro da pequena Maria Mulambo, bota fogo e arrebenta Ela faz a roda grande e passa dentro da pequena Bruxa maldita, que nasceu na encruzilhada Quando o sino tocava, dando sete badaladas Maria Mulambo aparecia, dando sua gargalhada Eu ouvi chorar, ouvi gritar, ouvi gemer Era Maria Mulambo fazendo a terra tremer 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 Eu ouvi chorar, ouvi gritar, ouvi gemer Era Maria Mulambo fazendo a terra tremer Era Maria Mulambo fazendo a terra tremer Era Maria Mulambo fazendo a terra tremer A terra que treme, a terra que treme Maria Mulambo fazendo a terra tremer Amém